Música Dicas do T-Games T-Games responde Capitadores Hipotes Embaixa o violão Na esprada guitarra Dicas do T-Games Podemos? Lá, tá vendo? É bom Tá bom gente, tamo ai, olha A gente conseguiu chegar Espera ai É o negócio do making of Você vai filmar na mão? Ah não, vai filmar por um É, na mão do pedreiro Essa câmera não tá boa Tô com uma Superbonda aqui no dedo Que tá... Vai endurecer Eu salvei um Taylor lá Salvou o Taylor? Superbondelo Não é? É o segredo Pode mostrar O Carrico já não, que não usa codas especiais É, tá bom assim Ah, pô Tá vendo? Agora pra começar Bom gente, tamo ai Conseguimos chegar no Ducentésimo programa, hein Quem diria, meu Ducentos programas Eu tava imaginando Todo mundo aqui, o André Já participa de uns Ducentos É O Carrico O Carrico Talvez uns 150 O Marco Uns 80 Por ai E o Gustavo Quantos anos? Quantos vídeos você tem? Uns 4? Não, pelo menos uns 20 Ó, esse cara Esse cara chegou com a corda colocada que nem eu coloco Então, falei Aprendizado puro Aprendizado puro Eu até achei que tinha sido eu Não, eu coloquei Então, falei Como? Desse jeito A gente dá uns toques ali, ele põe igual Ele é meio erutia também, ele faz parte elétrica Pode mandar pra mim, se quiser Pode mandar Manda Você pode mandar pra você É brincadeira Não, ele fez a parte elétrica Instalou um Gibson Instalou um captador É um Lira 59 Se mordando O que? Era Lira 59, não era JB Era Lira 59 É mesmo? É Olha ai ó Lira 59 com JB Não, Lira 59 na ponte E um Gibson Um Gibson o que? 490 490 tinha 4 polos Acho que era Acabamos de deixar ele em paralelo Pra ele dar um estaladinho melhor Porque ele tava achando um pouco grave demais Tava fechado o captador Ficou muito melhor Tava meio fechadinho Agora deu uma abridinha Porque no paralelo ele fica mais Problemas de hambúrguer Então fica o Marco Marco Mamute É um cliente meu a mais de 40 anos É amigo Não pode falar mas é Mais de 40 anos Bem mais Se conhece é Carrico Mora no dinheiro do mundo De viola Esse cara fez uma viola com... Viola não, viola não Cavaco também? Cavaco também Cavaco também Cavaco até fiz um pro... O sonro do André né É o... O Gabriel que é um desenho Ah é? É Traíram você Será por ele Desculpa Ó Esse Carrico Olha Eu vou te falar gente Ele nem parece luthier Porque ele é legal Porque todo luthier é meio... Escalivado né É meio que... Ah... O luthier... Não... O Carrico é exatamente como eu Eu gosto de fazer... Eu... Eu sinto prazer em arrumar instrumento Eu sinto prazer em deixar o instrumento bom Para as pessoas ficarem felizes O Carrico é exatamente igual Ele não é É... Então... Eu faço... Eu faço... Eu faço umas guitarras Não é É... É um... É um cara super simples Faz uns instrumentos Ele veio a viola Ele mandou uma viola Pra quem foi? James Davin James Davin Por acaso Vale a coincidência Há uns anos atrás Eu tava vendo lá Um negócio lá que eu fico vendo sempre né Tiktok, não sei o que Ah... O Youtube Tem um cara nos Estados Unidos Quem é esse estilo? James Davin James Davin É... Não esqueço o nome James Davin James Davin James Davin Eu vi esse cara Ele é um cara que gosta de instrumentos diferentes Ele tava mexendo numa sítara Tava mexendo num instrumento lá Uma viola portuguesa Um monte de coisa lá E a gente conheceu o Carrico Ele veio aqui Putz Ele me deu um puta presente Me deu um... Um suporte pra fazer colagem de Gibson Que agora tem uma garantia que fica perfeita Porque não precisa correr atrás Deixar a vitagem pra outra cabeça Que demorou mais ou menos um ano e meio Pra ele gravar quem tinha dado Todo o programa que a gente fazia É... É... Tem que... Tem que... Tem que... Não é nem... Não é nem... Tem que falar... Não, é... Mas é... Você demorou um ano e meio pra lembrar o nome do Carrico Ah... Meu amigo deixou aqui Esqueci o nome dele Deixou aqui É... Ele também tem Deixou um refrigerante aqui Hoje eu não sei quem deixou Deixou um amendoinho Eu falava... Cara, como é que ele chama? Eu falava... Como é que é o nome dele? Pra gente falar no programa aí Eu falei... É que ele teve um boiminha lá atrás O Pére sabe tudo, né? Sabe tudo Porque tem um amigo dele que é o Google Ele... Ele sabe tudo Como é que é o mamute? Ele me deu esse presente Lá atrás É... Ele me deu um boiminha É... Também Ah, então Ele me deu esse presente Que é um gabarito Bora, hein? Gabarito É um gabarito que você põe na Vibson Você põe o ângulo que você quer E segura aqui E você segura aqui Então você aperta a cabeça Ela entra E você grampeia aqui e grampeia aqui Ela fica parada na posição que você precisa Tem anos Muitas de anos Eu falei... mano... Puta que ideia É autêntico gabarito É... É... Eu fiz baseado em um... Um instrumento de indústria, né? Mas que falou... Bom... Isso aqui pode servir pra luteria E aí eu fiz de amadeira, né? Um... O roxinho e deu certo Aí fiz pra mim E aí quando eu vim aqui eu fiz um pra você também Eu acho que já mostrei no programa O equipamento Mas no próximo... Pelo menos no 5 Mas o crédito só veio agora Hã? Já mostrou em um 5 O crédito veio agora É... Não... Não... Já falei já desse... Agora o cara tocando viola eu já vi no programa de vocês Quem? Esse cara tocando viola Quem? Esse... Esse gringo... Como é que ele chama? Ah... Ele pegou... Ele pegou o instrumento Ele pegou assim Porque parece que você tinha uma amiga Que era amiga dele É... É... Era amiga da esposa A... A companheira dele, né? E essa... Uma brasileira Tava no Brasil Ela que levou Eu fiz Mandei pro Rio de Janeiro E do Rio de Janeiro ela foi de avião Que ela já ia pra lá E levou a viola pra ele E foi tudo uma surpresa Ele não sabia Ele não sabia A esposa dele e essa Meio que fizeram surpresa Junto comigo Na verdade eu que ofereci Aí ela ficou Quando ele recebeu Eu não esperava Aí o cara ficou super emocionado Foi legal Nossa... Ele pegava simpatia e falava assim Nossa... É uma ofensão diferente Isso porque ele não sabe que tem duas Duas né? Três É... Tem mais Tem mais Tem mais Olha, seu presente eu não sei Mas o meu... Ah... Pô... Mano! Esse é o Rango Guru Quem que fez isso? Dois mil e... Ah, não foi você? Ah, velho Foi você Vai, velho Eu não vi O que quer explicar aqui? Que coisinha linda Isso aqui ó É que eu falei pro Pé Podem ter esses filmes diferentes Pode ter até mais bonito Mas esse é o único mundo Porque foi eu que pintei Ó... É um skate Parece um skate, né? Mas na verdade é um... É um... É um... Um porta folha Ah... E ele tem rodinha Porque aí se o cara tiver de um lado da mesa Você joga... Passa... Ô Pé Caramba, meu E aí é pra homenagear o Rango Guru Rango Guru É o que a gente tá fazendo também É o que experimenta também Que eu quero usar ele Aí eu falei... Os molhos exóticos Olha só que beleza Os molhos do Alain É... É um monte diferente Tem aquele indiano que eu quero passar no chubaco? Não tem? Já viu aquelas coisas lá? É um monte Ah... Isso, manda aí Passa pro Pé Olha aqui Nossa... Que coisa linda Eu vou falar aí Aquele desenhinho que tem no skate Me lembra os meus baixos Os meus baixos todos tem a roupa ali É verdade Os indianos... Olha ali atrás Não vou mostrar Porque é igualzinho Só que ela tava pintada de preto É exatamente o que é Skate de madeira Skate de madeira Me lembra um violão De aço Ah... Meu Deus do céu O violão O violão O violão Não, o violão saiu o que eu fiz Não saiu foi o Folklong Eu tô falando do Folklong O Folklong O Folklong não tem que sair Ele tem que ficar... É... Ele é uma lenda Se eu acabar aquele violão Ele não vai ter algum medo Acabou a piada É uma piada pronta Se eu terminar ele não vai falar... Vai falar mentira É que nem o Batman e a Mulher-Gato Eles não podem ficar juntos nunca Porque senão... Mesmo que tem o Robin É que tem o Robin, né? Pois é, ele vai ficar enciumado Bom... Fer, Fer, deixa eu fazer um relato Que agora que você falou do Carrico da Quirola O Carrico me desmenta que estou associando as datas erradas Mas quando no Programa 100 que nós fomos comemorar lá na Florela O Carrico veio com a gente e falou assim Eu preciso sair mais cedo Porque eu tenho que fazer uma etapa do instrumento que eu estou fazendo E ele mostrou pra gente Tava todo ele feito o cronograma das etapas Pra entregar o meu prazo Cara, foi um negócio assim... Coisa de engenheiro Que por acaso era a viola virada com o cara lá? É, era a viola Eu lembro Quando a gente conheceu Que estava fazendo uma viola lá Que estava fazendo Foi um problema assim Estou terminando Estou fazendo Quando eu vi Não tinha nenhum contato Eu não tinha o contato dele pra falar que era a viola dele Aí eu falei É uma viola do Carrico Eu não acredito Mas isso é muito atípico Porque Luthier fazer cronograma é... É muito atípico Mas eu falei Ele é Luthier Luthier é diferente do que eu Eu sou Luthier Você é Thigues Luthier O louco que se merecia... O louco que é É, ao contrário Olha só Thigues Deixa eu só dar um adendo aqui Eu sou engenheiro Trabalho na indústria Faz 37 para 38 anos Então... Eu tinha que ter um diferencial Eu estou 35 anos atrás de você 35 anos que você... Você hoje tem 45, 50 anos de Luthier Eu comecei há 10 anos atrás Como roupista Então assim... Qual o meu diferencial? Usar o que eu sei na indústria Para Luthieria Porque... Cara... Você é mestre Você foi o primeiro Você é o cara que... Que é referência Os grandes artistas brasileiros Segunda geração Não é? Então a gente... A gente tem que se esperar em você Então pra mim... Hoje... Assim como foi no Programa 100 É... É... É uma honra muito grande estar aqui Com um cara... Que é um mito... Né? O Duthieria que é um mito E... E... Produzido... Filmado por um cara Que é um mito Ah, não vem não, hein? Mitiguesse Não vem não, hein? Mitiguesse Não, você está me emocionando Falar sobre isso, tá? Mas você é... É... Ele é tipo aquele chinês De 4 anos que dá conceito Em... Porque se ele falou que ele tem 10 anos Mano... Puta... Eu acho que... O Duthieria tem que dar pra chegar Fazer um violão Porque eu... Eu... É tipo quando eu queria... Eu era guitarrista Quando eu ouvi o Van Halen Eu falei... Eu tocava de... Let's Happen De Purple UFO Tocava tudo Quando eu ouvi o Van Halen Eu falei... Mano... Acabou Tem alguém com os olhos marejados aqui O Van Halen, hein? O Van Halen Eu falei... Meu... É emocionado É bom mesmo, tá? Ele falando do jeito que ele está falando Eu... Não... 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 Não posso acreditar que ele está falando alguma coisa Porque esse cara é um gênio da loteria De violão, viola E cavaco agora eu não sei saber Mas quem mexe com o acústico, meu? Quem faz um violão desse tamanho? É um cavaquinho que é... Pô... Pra eu te deixe Ô Tiga, mas você é um cara... Histórico na loteria É uma lenda É uma lenda É uma lenda viva Aqui, pelo menos em São Paulo Você sabe que tem uma... Uma árvore genealógica, né? Sim Que começa com o velho Vitório Sim Aí o Emílio Taji 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 O Isaacani Não veio de mim O Isaacani O Isaacani Você sempre foi Mas ele veio da linhagem do Tajima, né? Ele veio do Tajima O Isaacani Aí tem a Spellich Tem o... O Themark O Themark Mas eu já acontei a história do Themark, né? O Themark cheguei lá... Eu estava lá na feira, né? E eu vi uns baixos lindos, meu Falei, caraca, olha esse baixo, meu Eu fiquei olhando Aí o cara veio, né? Pô Tiga, que bom que você veio aqui, meu Olha aí você que faz, você que faz você não lembra de mim? você lembra que eu fui lá e falei que eu queria ser do Thier e eu falei, pô, eu não queria ser que nem você você falou isso? você queria ser que nem eu? e você está fazendo esse baixo? é, não na boa você não conseguiu isso em 1970 mil vezes melhor que eu isso é o mais perfeito sabe, eu fico feliz essas pessoas falarem que eu tenho alguma inspiração a eles mas eu vejo o instrumento deles eu falo, não, não diga-se como a gente diz na área acadêmica o aluno supera o mestre graças ao mestre olha, eu falo mas o cara que eu estou falando, eu fiquei até mal eu falei, nossa, o cara é puta gente ele falou que assiste o programa da gente meu Deus, o cara é um gênio fica assistindo a gente tem outros outros que assistem a gente mas quando eu vejo tem outros que assistem a gente só para criticar você sabe a sua técnica o seu jeito que você faz você vê que ali não é fazer um instrumento para ganhar um dinheiro é um outro mundo eu faço para ganhar dinheiro e ver o cara feliz eu preciso do dinheiro, claro deixa eu falar duas coisinhas primeira coisa é a segunda a primeira já foi estamos aqui celebrando o episódio 200 muito agradecido essas belas figuras que estão aqui que são grandes amigos faltando o senhor Nilson Hirai ia chegar lá então temos o Triângulo das Bermudas a pessoa foi abduzida de Pauline a Vinhedo ele foi quase né foi abduzido se estarem aqui foi um prazer tentamos informações ele está sem bateria então ele se perdeu por lá mesmo vai ficar para uma próxima e e se combinasse não dava certo não temos aqui o professor doutor Mamute mestre Gustavo 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 Pereira isso Gustavo Pereira assistando assistando a raiz raiz e toca hein que eu estou ouvindo ele tocar agora um pouco para ele mas para ele anda bem toca toca então apesar de a gente não conseguir fazer uma comemoração em função do que acontece agora 2024 maio enchente no sul um grande desastre é uma razão para a gente não comemorar mas estamos comemorando 200 episódios só desse aqui fora o resto isso não é pouco hein isso não é se tratando de interesse fora o resto os que não são restos são os agora tem as degustações tem o programa mais gostoso do mundo tem o Instinto Quiz o Instinto Gitter Experience Gitter Experience ah esse deixa eu saudade e a segunda coisa é que assim eu comentei que estávamos fazendo o penúltimo programa do segundo centenário do segundo centenário e os assistãs acharam pô mas vai acabar o programa não estava me referindo que era o penúltimo episódio do centenário a gente não vai terminar a 200 vai terminar a 200 de um para fazer a despedida principalmente porque a hora que tiver o intervalo vai ter o intervalo tem está chegando eu vou pegar os presentes que eu ganhei do Carrico da outra vez teve os presentes do André as tábuas as tabunhas de TV o meu logo o meu logo está lá junto com as fotos da família vou mandar a foto para você está lá seu logo com todas as madeiras indicando cada pessoa o tipo da cada madeira tinha uma categoria eu queria que você falasse de novo porque eu quero eu nunca assisto meus programas esse eu vou assistir você nem lembra mais o que colocamos lá o que colocamos lá de madeira o que colocou? o nosso logotipo é é uma o que é um ciclo? é um ciclo é um ciclo com um quadrado um quadrado dois quadrados e três quadrados ah peraí da família é da família ah não é o Chiguet não é o logo da minha família da família Chiguet sim que a gente tem um ciclo é um logo na transversal é um quadrado é um quadrado é um quadrado ele pegou e fez para mim cada uma de um tipo de madeira tá o Dan que é o primeiro que foi já está no Reino dos Céus eu e a Laura de alguma maneira condizente a mim e a minha esposa e as três de baixo condizente ao Demiã ao Diego e o Davi eu acho que o Davi era o que mesmo? era perorra? porque era mais duro nem cupim entra eu me lembro que durante a construção eu tenho um barulho é tava eu e o Rafael juntos fazendo e um deles rachou até mesmo furando quando a gente foi colar ele rachou ele tão duro que é quem será que tem essa característica? explosivo eu lembro que tinha umas madeiras assim cada madeira tinha uma representação da minha família foi lindo um puta presente fora as tábuas e eu falei mano puta cada vez que tem esse programa eu tô louco pra chegar no 300 agora porque vamos ver o que vai acontecendo o que vocês vão trazer pra mim carrega todos os presentes aí que eu vou trazer depois pra vocês vocês vão ficar loucos demais obra de arte e uma coisa que eu amo muito que todo mundo já sabe o que é o Marcos veio hoje aqui pra pegar a guitarrinha dele por acaso também eu falei mano que não é a mão multicaster que não é a mão multicaster não é a mão multicaster porque a mão multicaster é uma tele com um ponte de Y com o que mais? vai ter três picapos vai ter um JB vai ter um Lio 59 um single bem quack aqui no meio aquele sonzinho mas não cocó não é cocó é aquele single instaladinho tipo o Robert Craig e que você vai montar e que esse é o meu grande sonho poder um dia tocar no Sesc no auditório do Sesc com a mão multicaster 1 feita pelo grande logo 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 achei que ele ia começar a falar Gustavo quando você começou a acompanhar logo logo achei que ele ia falar assim eu tô com a grana é mentira tô brincando não é tão simples quando que você começou a acompanhar faz tempo desde quando começou faz muito tempo tem umas perguntas minhas aí sim eu lembro nós perguntamos se você tinha perguntas você falou que não 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 eu tenho perguntas sim você pergunta pra gente eu fiz perguntas ali sim pergunta de novo que eu respondo diferente não eu falei só pra brincar eu falei se rebaixador de corda não dava tinta esse tipo de coisa a discussão das madeiras era tão longa que eu falei vou puxar o assunto agora tem uns caras falando no caso do carril eu não vou tocar nesse assunto porque tem um gênio que fala de madeira aí violou o instrumento e outro gênio que fala de madeira é natural outro tipo de coisa agora pra instrumento eu ainda continuo não muda discussão eterna de cigado muda sustém construção bem feita tem sustém aquela câmera desculpa produção me dá um auxílio não a gente tá ensaiando ainda a gente não começou a coisa então não é só ensai então só pra caminhar mas o carril ele vai te explicar o que é madeira logo mais eu não vou falar das madeiras agora aquele gaivota que não é gaivota ele trouxe uma gaivotinha nova gaivota é aquela coisa que segura a corda si e mi si e mi das estradas da telecastra que é um defeito mas tudo bem é que a cabeça levanta então tem que pôr senão a corda ela pula a gaivotinha da fenda é uma coisa as da fenda são maravilhosas tem umas muito ruins tem as da fitcheck tem a sander nova que é um dois pininhos do lado com um parafusinho que é uma astinha linda parece uma girafinha mas ele trouxe uma que eu acho que eu nunca vi uma coisa tão simples e tão perfeita qual é a marca daquilo? eu não sei eu vi achei bonito comprei lá ele se resume em uma arruela de grafite acho que é a grafite com uma alcinha de metal de aço que faz assim ela só faz assim as cordas estão por baixo do aço e ela tem 0,4 milímetros ou seja a corda só faz assim esse grafite não quebra então é a melhor de todas não quebra esse grafite não? não é grafite é o grafitec é um plástico não sei o que é é tipo aqueles grafitec parece que é esse técnico eu instalei ela hoje é grafitec parabéns pelaquela peça é o teu efeito não sei a marca vamos descobrir um dia vamos mandar está escrito em volta lá a gente dá uma olhada depois está escrito em volta é em volta da pecinha preta e é chinesa? não é chinesa mas tem o nome ali não só o nome é mesmo? está escrito Lin Xin Hao Ma não não sabe tem aqueles captadores chinês que se chamam Hu Yin as peças Tarraja Hu Yin então essa aqui não vale a pena é que nem a madeira tem a boa madeira e a má madeira a má madeira por falar em mamadeira vamos homenagear aqui pessoas que estão há 200 episódios com a gente primeiro aqui Leonil do Rex ah seu Leonil esse cara aí está sempre um cara que eu nem conheço mas eu gosto não vou nem falar o autrocínio dele é muito violento seu Leonil ele não está no Black o cara está atrás de coisa boa eu gosto dele só eu vi vocês falarem é sensacional seu Leonil não está aqui no 200 mas vai estar no próximo Experimenta é ele vai vir tomando um belo vinho com a gente aqui boa noite meus amigos estiguei esperto a vi muita saúde a todos André, Carrico Gustavo e Marcos já sabia que estava aqui já sabia ele está vendo né SS2Play e SS boa noite está sempre aqui também esse é o Tony né Antônio Silva boa noite dupla das galáxias hoje somos uma quadrilha das galáxias hoje é a gangue hoje é uma galega vocês conhecem o galega? como é que é? galega o Marcelinho sabe quem é o galega é galera é o busca busca é o gerente do benefício galera como é que é? o gerente do benefício que ele fala? nem sei quem é um japonês é um chinês louco que imita chinês ele fala que nem um turco nem chinês não é? ele imita chinês ó Kakata aqui também chigues OC é o único capaz de colar headstock da Les Paul já colei eu tava fazendo as contas eu acho que já colei mais de 100 pelo tempo que eu tenho de estrada é pouco eu acho que colei mais de 100 fala da obra de arte que você fez com a guitarra do Roberto Barros acho que é mais difícil do headstock acho que é mais difícil do headstock essa é o braço mesmo é o braço colado tipo Gibson e caiu e ela abriu inteira uma super guitarra australiana que é multi-scale que ela vem assim só que essa é multi-scale ela vem e fica com a flore reta não é aquela que é multi-scale e fica o cavaleiro de todo também fica bem multi-scale essa ela vem eles desenvolveram outra que ela vem chega aqui fica retinho e a ponte reta na flore meu, que tá bom, Roberto Barros pra quem não conhece dá uma vidinha ali que o cara toca ele toca com o Edu Falasque mano, o cara é hoje eu vou entregar uma cestã aqui que ele quer acabar com todos os luthiers do Brasil todos os que? luthiers e um pequeno quem mandou pra gente a denúncia foi o Edu Sacha ele fez um ele fez um videozinho explicando como nunca mais você precisa mandar seu instrumento com luthier é esse cara aqui o Edu Sacha? não, o Edu Sacha mandou a denúncia quem fez isso eu vou revelar logo mais tem uma pergunta uma pergunta aqui do To Play To Play Felipe Joseph Felipe Joseph quase meia noite aqui na bancada vamos e te gays episódio quase 200 e aí ele manda uma outra com várias carinhas espantadas como assim penúltimo episódio? não, penúltimo é hoje não era 1999 tem Sinistro Xtreme já esteve aqui com a gente você lembra dele? não nenhum claro que eu não Sinistro o cara tem que vir 100 vezes aqui pra lembrar alguma coisa dá tempo Sinistro Xtreme alguns dias atrás assisti um video de um cara que trabalhou na PHX falando que madeira não só influencia o som da guitarra como também disse que uma Fender de 70 mil vale o preço uma pessoa contestou falando que vários luthiers já falaram que madeira não influencia o Tinder, né? não influencia o Tinder tá faltando aqui e qual foi a resposta do cara? que é mentira dos luthiers porque querem vender suas guitarras feitas com madeiras ruins citou o Leo Fender como referência que a madeira influencia no som dito isso pergunta o que levou a considerar os luthiers como sendo desonestos de certa forma e considerar as falas do Leo Fender como verdadeiras e não como uma artimanha para vender guitarra não sei se é bem isso que ele falou e aí o Matheus P. Breda respondeu titio Leo entendia de elétrica e pegou a madeira em maior abundância para ficar mais barato fim esse é o cara ruim kkkk ele é ele é woodplanistas tem muita coisa você falou muita coisa eu digo pra você e aí peraí só o Sinistro Xtreme fez a réplica dele dizendo o Matheus P. Breda não quis falar o nome mas é esse mesmo qual? o titio Leo o titio Leo quem? o titio Leo titio Leo é Leo Madeiras fala aí fala lá termina que eu eu tenho que entender a grava eu estou esquecendo tudo o que aconteceu antes não quis falar o nome mas é esse mesmo ele fez um comparativo com umas guitarras e uma delas é uma Fender caríssima equipada com mini humbucker e ele fala que olha como o som dessa guitarra tem um som mais consistente o som vem mais sendo que as outras estavam com captadores singles ó mano eu não quero perder o meu raciocínio que eu tenho TDAH e já esqueci então vamos para o comercial e já voltamos com você não, pega um pouquinho eu tenho que falar não, pega um pouquinho não, tem que falar tem que falar comercialzinho rapidinho o problema o problema é o seguinte gente o Leo Fender usou o que? Ash e Alder é tipo o que que tem lá nas suas vidas? o que que eles fazem no porteiro? com Ash Ash o que que eles fazem em casa? Ash cachotes também tudo isso é toda madeira que eles têm é a mesma coisa a gente chegar aqui no Brasil os caras fazem mas sim eu acho muito elástica não tem uma consistência eu fiz todos meus baixos usaram de marfim ele tem uma consistência quando você pega um top do marfim top ele mexe muito porque ele é meio um onenguinha é duro mas ele é meio elástico e isso te ofende? eu não estou falando do Fender o Leo falou que ele a madeira faz diferença faz porque ele tem essa madeira ele tinha o Ash ele tinha o Alder é fácil você falar isso é a mesma coisa que falar que na África o cara usa o ébano para fazer ponta de flecha ele tem o ébano quem tem o ébano? ele tem o marfim ele tem o marfim também tem o ébano e o marfim marfim mas é a ponta de flecha que nem nós temos no Brasil outras madeiras a cabriúva o coquinho brejaúva o coquinho brejaúva que ninguém usa para nada os índios lá do Amazonas eles fazem ponta de flecha com o coquinho brejaúva para quem não sabe o coquinho brejaúva parece o IP mas mano eu pedi um coquinho brejaúva fiz uma ponta nele fui na peropa botei ele assim e bati com o martelo pá fincou na peropa caraca ou seja mas não sai a pessoa fazer uma escada para ver fazer um instrumento de coquinho brejaúva vai pesar o marfim nem tem como porque eles são toninhas pequenas agora nós temos aqui no Brasil o moquinho o marupá que todo mundo fala mal que é uma putz madeira frejó né frejó mas são madeiras mais pesadas eu estou falando esse marupá que também chama cacheta que eles chamam que é lá de Bajima todo mundo fala essa guitarra todo mundo está correndo atrás agora de guitarra leve meio gozada estranho isso muito aí o cara pega um feather precision pesa oito quilos porque é de ash e não é o swamp você quer pegar um feather bomb tem que ser swamp ash que é leve as guitarras swamp ash você pega uma guitarra de ash que eu tinha uma que eu pedi para o cacá desculpa ela pesa duas toneladas é horrível e vou te falar ela desligada não tem som de nada escuta isso aqui é o 200 ou confissões? hã? é o confissões esse? é o confissões de gay você já viu o confissões? tem um programa que é 90 dias para casar basta aí eu não acompanho o programa eu acompanho um cara genial que é o Ocaboni que é um youtuber que ele pega os capítulos e ele faz um comentário em cima então você acaba se familiarizando com os personagens e assim a história nem é tão interessante não é briga de casal os caras tem 90 dias para casar uma mulher dos Estados Unidos o outro está na África o outro está em Marroco sabe? é uma coisa meio boba mas o cara faz a coisa ficar interessante em determinado momento acontece o confissões que eles pegam para lavar roupa tipo quem faz também esses Big Brother põe todo mundo e é o episódio mais legal confissões então Cacá temos confissões aí Cacá de uma guitarra pesadíssima eu vou fazer por acaso mas é que a madeira eu não falo do time eu falo para vocês eu duvido que um maior audiófilo fica do lado de lá eu pego uma guitarra de Manupá a gente faz um corpo igual a da Fênia como é a Genine mesmo pode ser uma Genine não vou nem falar pode ser uma Genine o problema é que a Genine pode enganar o cara e falar que é Fênia então melhor não não pegar a Genine então vamos pegar um corpinho fazer um corpinho de Manupá botar uns captadorzinhos nela Fênia uma pontinha boa uma tarraxinha boa um bracinho de Maple e eu duvido que o cara consiga adivinhar se ela é de Maple se ela é de Ash se ela é de Aldo se ela é de Manupá se ela é de Mogno se ela é de Jacarandá Ceregêra nunca era Ceregêra eu já fiz um corpo Ceregêra nossa o meu corpo eu fiz com o Edu Ladesca quando eu era eu trabalhava eu ajudava o Edu eu era guitarrista do Edu Ladesca e eu ajudava ele na marcenaria e tinha um tocão enorme lá que sobrou das madeiras porque ele cortava muito a madeira bruta para fazer topo topo de mesa topo de tudo você olhava e põe o topo para parecer que era maciço e o Edu sobrava um topo assim falei vamos fazer um corpinho de extrato falei pô Edu vamos fazer um corpinho para mim aí tem um desenho eu tenho um amigo meu eu vou levar vou tirar o modelo e eu trago para você você corta para mim corta ele cortou o corpo de Ceregêra eu até tenho uma foto dela meu é horrível aquela maneira é mole era molinha macia aí eu instalei tudo eu nem sabia que existia no dia eu mesmo encaixei fiz o buraco e encaixei o braço meu a guitarra era mole mas o som da guitarra ficou exatamente o mesmo mas a guitarra eu achava horrível porque aquela madeira é para móvel não é para guitarra aquele corpo meio ocre cheio de bórum mas o som dela ficou igual eu falei vou pintar de branca porque essa madeira é muito feia pintei de branca ficou coisa de maria eu pintei com o pincel depois lixava passava o pincel lixava passava o pincel lixava até ficar lixo os caras faziam a boneca fazendo o pincel que é mais rápido lixava muito polia muito lixava muito lixava muito punha tinta punha tinta até que ficou lindinha branquinha aí eu puse o braço o som era o mesmo e a madeira era feia esses instrumentos que tem as madeiras top é pela madeira pela beleza o som madeira o curly maple não tem um som melhor que o burgle maple pode ser mais caro pode ser mais caro é bem mais caro então quer dizer eu sou mais ou menos falando só aqui corroborando com o que você está falando e eu estava falando até com o André no carro que tem tudo de madeira e de verniz também e a gente está falando sobre isso por exemplo no violão o navio segundo até o meu professor o Carlos Bicardo do lado do Santo Antônio de posse a gente usa verniz coloca o fundo que é para corrigir os defeitos e depois em verniz isso para o violão que é um instrumento acústico ele vai abafar um pouco o jogo e aí faz a diferença instrumento acústico mas se a pessoa for tocar amplificado ou seja ela vai usar um piezo que faria o papel ali do captador isso que é um localizador não vai fazer diferença então por isso que os violonistas que usam microfone e nem verniz ele passa a loma lata é só loma só loma lata por quê? porque a madeira respira e o verniz da mesma forma a madeira não vai influenciar se ele for tocar eletricamente o piezo vai pegar a captação do rastino como é bom falar com o luthier de violão que entende o que é a modernidade do clássico o violão clássico ele é acústico tem que ser captado por microfone se você botar um piezo ali acabou toda a madeira como é que chama as madeiras lá? o abeto alemão o cérebro canadense de repente é o som do piezo é o som do piezo se for um Fischmann ele vai ter um som de violão com captador Fischmann se você botar um aura que é da Fischmann é o som do aura você vai tirar o som do Marty do Fender do Gibson do Chet Atkins você vai tirar no piezo a madeira você pode botar um pedaço de pau no caso de elétrico elétrico não tem nada a ver com acústico nada é bom que ele falou que para acabar com um pouquinho mais do misticismo sobre misticismo é misticismo sobre o Laker Fischmann das Fenders da Tiga é fake news fake news para acabar com a fake news é o seguinte eu trabalho há muitos anos se você pegar aquela pintura linda Laker Fischmann que tem as Fenders e babar em cima que ela fica branca e passar a unha sai logo depois daquele Laker Fiend tem uma coisa que você não consegue tirar nem com formão que seria poliéster toda guitarra Laker Fiend tem um poliéster embaixo baixo precision jazz bass as antigas antiga dos anos que eu tenho certeza dos anos 60 65 mas não vou pôr não vou pôr o Léo Fender lá porque eu não sei o Léo Fender era meio mão de vaca não ia pôr poliéster ele punha tudo que podia ser de ruim mais barato ele punha o mais o Léo Fender punha o mais barato o mais barato que é a madeira que madeira é que? aí passa a pôr pega a seca lá junta lá todas tem uma duas polegadas acabou dá uma finadinha duas polegadas acabou é uma guitarra a telecast é uma tábua que vai ter bife é uma tábua e bife que ele mesmo falou eu vou fazer uma guitarra com uma tábua e fez por acaso só pra guitarra simples eu lembro que sempre eu queria fazer uma telecast vamos fazer uma guitarra telecastra não tem nada é um pau cortado tanto que era um chipinho pra encaixar o corpo os notícias o que eu mais fazia era um telextrato que era uma guitarra mais fácil de fazer não, a tele não tem que falar ele fez a tele se você ver o protótipo era três e três tinha um violão mal feito o braço entrando precisa nem falar o cara é meio pedreiro rústico rústico total o cara entendia de voz e tem dia de rádio e tv parece que todo mundo fala Thierry você é um cara você odeia a Fender eu não odeio a Fender eu amo a Fender só que eu acho que qualquer copia da Fender é tão ruim quanto ela só isso a moda agora não é mais falar de madeira a moda agora é falar de diâmetro de encordoamento nossa febre agora tá todo mundo falando que a bom olha o seguinte vai mudar pra 08 é daqui a pouco 08 é o Max 10 foi pra 9 é o Max o Max passou pra 9 Carrico tá usando 06 já Carroza Carroza aliás Carroza temos você aqui Carrico e Carroza concorrente não ele é Carroza Carroza tá aí outro nível Carroza ele é o professor das vitágras ele projeta ele faz o não tem jeito Guilherme Maggie olá senhores tudo bem com vocês lá vai minha dúvida encordoamentos de espessuras diferentes realmente alteram o timbre como é que é? o que? não é mais madeira agora agora que altera o timbre é calibre de corda pode falar pergunta lá vai minha dúvida qual é a pergunta? encordoamentos de espessuras diferentes realmente alteram o timbre e encordoamento 011 soa mais alto e timbra mais agudo e brilhante forte abraço pra vocês dois deve ser você e o Davi ninguém gosta de mim aqui não tenha convite do canal ó eu acabei por acaso há poucos minutos eu tava falando com o Gustavo que o o cara do Zitop que é um som meu é um som de lembrança abraço pro Zitó programa show Zitop falando em Zitop Zitó meu Zitop programação o maior enrolador de captador ele enrolou o cara é um gênio o cara enrola captador fica igual o mesmo fio ele não tem nada não é não é nada nem música ele fazia o captador pro filho não dá história não deixa o pessoal assistir esse é outro episódio pega lá o outro episódio mas então o que ele tava o que eu tava falando o Billy Gibbons do Zitop o Billy Gibbons ele usa 08 e você rolou 07 07 feito pra ele eu quando eu era guitarrista na anos 70 eu usava 08 e eu comprava uma corda fininha aliás que chamava fininha que estranho da Sam Gonçalo levinha levinha não fininha tinha levinha a fininha era mais fina que era da Sam Gonçalo a levinha era da Gemini ah tá aí eu pegava e comprava fininha é a corda que eles afinavam na viola na corda do meio que era que era faça senida é o sol o sol retravado o sol retravado faça senida faça senida é dependendo da sua noção no cordamento acima no afinado em Mi eles usavam aquela porque ela afinava e ficava boa mas não tinha som de nada mas eu gostava porque eles davam bem eu parecia eu parecia guitarrista então eu comprava essa corda a parte e continuei fazendo isso por muitos anos até usar uma 08 normal depois passei pra 9 e todo mundo não não tá dando 10 eu falei eu não não 010 ou não e todo mundo que toca bruxo tocava 10 ou 11 e eu na 9 eu vou falar pra você o seguinte então diz esse top bom é fácil tomé a iome usava 08 meio tom abaixo ou 6 era uma 07 praticamente agora eu falo pra você o seguinte quando você quer saber segundo o timbre é fácil você tem um jogo de corda 011 não você tem um jogo de corda 09 você vai pegar um misão que é mais ou menos exatamente o lá de um jogo 12 aperta o misão até chegar na corda lá na afinação lá aí você vai ter um lá grosso e um lá fino aí você pega um lá mole da 09 e faz bem você vai ver aí você bate a terceira e vai fazer bem diferente bem bem é a de cima vai fazer bem e a outra bem porque ela vai fazer o imã tá aqui faz de boa descrever o imã não vou fazer assim porque ele vai pegar o imã agora fala assim na 09 e vai aparecendo 010 011 a 9 é a mesma só que ela fica acabou não tem sustento e é dura é dura ela faz bem a nota é firme não desafina porque quando você põe a nota é bem ela vai chegando na afinação a 10 é bem a 11 vai bem acabou a 12 bem ela não tem aquela variação da corda achar o ponto que ela vibra direito a 9 vai bem chega na afinação a outra vai é isso a vantagem o som tá isso quanto mais vir uma corda e outra achar que a 013 tem mais som mais grave é loucura total loucura o pessoal pensa assim tem a guitarra e tem o baixo nesse meio tem o é o baixo é a guitarra então quanto mais grossa vai ter mais grave não a afinação é a mesma a frequência é a mesma se você botar uma corda lá afinada uma corda grossa afinada em lá e você põe perto de uma lâmpada você vai ver que ela faz assim aí você pega uma leve tá igual a frequência e a vibração é a mesma porque a nossa lâmpada parece que oscila em 540 hertz a mesma 640 a mesma que a frequência do lá mais ou menos a lâmpada é 50 a 60 hertz 50? 50 a 60 hertz então ela pega um quinto sei lá eu sei que o cara veio aqui a minha corda lá tá estranha no Brasil é 50 a 60 50 na Europa nos Estados Unidos aqui é 60 aqui é quanto? 60 hertz 60 hertz mas era realmente diferente da corda lá porque a corda lá fica assim eu já falei que eu tenho um afinador da Dario que saiu era tipo um porta palheta que existia ele tinha uma tampinha em cima que virava então você punha lá mi sol tal tinha um afinador aqui tinha o de baixo e de guitarra ele tinha dois leds na ponta aí você punha a corda mi aí você batia a corda mi e punha em cima da décima segunda a corda fazia assim aí você ia apertando aí você ficava e parava parava ficava retinho tava afinado o mi aí você punha no lá aí você punha batia a corda lá pam aí punha na corda lá aí fica pum não 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 aí enquanto você tava ela ficava pra cada frequência tinha aquela oscilação dos leds então é a frequência então não sei o que ele tava falando muito bem fala aí não sei o que ele tava falando cordas que mudam o timbre porque elas tem um calibre mais grosso não é muda muda a leve tem mais o calibre de cordas é a nova madeira muda o timbre muda o timbre e muda pra resumir nesse caso nesse caso muda o timbre o que? nesse caso muda o timbre a corda mas não pra pior não pra pior não é uma corda mais o timbre o timbre é uma coisa som é uma coisa timbre é outra se você pega um escuro de fenda aquelas posições que estão nos captadores é onde vai dar o timbre você colocar uma guitarra com aquele corpo de extrato aquela posição de captador e o braço do mesmo tamanho todas vão ter o mesmo timbre não o mesmo som o mesmo timbre timbre não tem nada a ver com som porque som tá no volume tá no distorção agora o timbre tá no som limpo puro todas vão ter o mesmo som porque o que dá o som é a posição onde estão os captadores e outra não quer dizer que eu tô falando isso é verdade eu tô falando que eu trabalho porque eu sou só uns 50 anos e eu sei que não muda nunca estudei nunca li um livro de Luthier nem sei se existe Luthier realmente pra falar a verdade eu sei que eu faço instrumento como muita gente faz e eu há muito tempo faço e eu sei que não muda o timbre o som muda o timbre nunca você pega uma janine com os captadores na mesma posição uma Squire bem podida de 300 contos uma Golden show de bola Golden é top uma Michael que é a pior do mundo foi todas foi todas todas tem o mesmo timbre eu não falo uma Michael eu não falo uma guitarra Michael fique bem claro eu falo uma Michael eu não falo uma guitarra Michael agora se você já pegar uma Groove vai ter o mesmo timbre que é um lixo pelo menos eu estou meio velho na época a Groove era o pior do mesmo mundo hoje você está fazendo uma coisa boa hoje tem alguns piores hoje conseguiu fazer piores tem os caras vão cada vez tentando piorar mas quando o cara copia a Fender ele não consegue porque não tem pra onde ir você já está na Fender não tem pra onde ir além da Fender é ali é Fender o cara copia a Fender e pra descer por pior que seja é igual o som o timbre o som é diferente é coisa minha não precisa me processar porque é uma opinião muito pessoal mas quem tem guitarra sabe o que é isso tem alguma pergunta que você falou aí depois de tantas depois de tantas onomatopeias da corda é então o João o Ed Clepton ele mandou o seguinte quem? Ed Clepton o Ed Clepton o João eu pedi pra não se assistindo a uma garibada pra mim sem querer abusar é? é boa noite tudo bem com vocês? não tenho a capacidade nem habilidade auditiva sem gelo nem atenção aqui entre nós aqui entre nós aqui entre nós não tem você não vai tomar nada o cara está morrendo de sede eu vou tomar o caminho tem intervalo aí o cara não deixa intervalo porque ele sabe como fazer não tem não tem nem atenção do seu tigre atenção do seu tigre atenção do seu tigre você não quer a copa lá? o tigre usou a pergunta aqui usou o Ed Pepp dizendo que o tigre não sabe que estamos no ar que estamos durante o programa o tigre acha que é um intervalo não é e a qualquer momento a gente pode estar ligando a pergunta aqui não assista você está sendo filmado a quinta série tomou cu mas até que a gente está se comportando hoje a gente não foi a gente não foi para o intervalo o Carrico eu ainda vou eu quero falar com o Carrico mano a gente não foi para o intervalo uma certidão eu sou contra madeira mas eu de violão eu sou adoro madeira de violão fala podemos? podemos João Ed Clepton boa noite tudo bem com vocês? sim tá hoje não tenho a capacidade nem a habilidade auditiva do mestre de gays abre aspas abre aspas nem a atenção em identificar e diagnosticar problemas pelos barulhos ou sintomas que o instrumento pode apresentar mas em relação a lá vem a nova topé que o carro do mestre você viu que até isso vira é verdade o carro que você falou a merça que o carro do mestre faz ao estressar a roda em princípio pensei em ser a junta homocinética tem cara porém o barulho o barulho é diferente lembra aquela propaganda que o cara vai no meu carro o carro está com problema ele faz um e depois um mas se o teu carro faz um é um furacão que descobriu que era o problema a bieleta queimou a bieleta e o cara falou que não tem problema a bieleta porém ela fura o pneu e estoura traz um rivotril traz um rivotril um calmante que o carro do mestre faz o estressar a roda em princípio pensei em ser a junta homocinética porém o barulho é diferente como um bem rápido então diferente de um pivô que faz toque 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 em pisos irregulares mas como visualmente foi identificado uma peça de ferro linda e cromada quebrada e o barulho é não sei se eu estou vocalizando ele já falei ela raspava no pneu grande chance de ser a bieleta encostando em algum lugar mesmo porque é um componente de suspensão e por se tratar de um carro rebaixado arreado pode interferir na atuação da mesma se realmente constatado é necessário trocar os dois lados que é esse cara só pelo breta vou te falar que dou 100 reais se você lembrar quem é o cara o mecânico que mexeu no seu cara eu falei 5 vezes o nome dele eu nem terminei a pergunta ainda eu nem terminei a pergunta não dá spoiler não vai aí caiu se realmente constatado é necessário trocar os dois lados conta depois qual foi o resultado essa era a hora que você falaria e ele mandou e ele mandou um pof 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 abraços onomatopeicos homem eu vou te falar você manja muito de carro não manja muito de gramática parabéns ao a bieleta quebrou mas não é quebrou quebrou onde a bieleta sai da roda que é assim que faz assim ou não faz assim no auxílio da curva essa bieleta quebrou no amortecedor que é um apoio tem no lado do amortecedor quebrou ali o barulho quando virava para a direita é que a bieleta vinha e fazia no pneu aí eu li para o mecânico não tem problema você ficar sem essa bieleta que é só uma barra estabilizadora só se você for fazer uma curva a uns 180 por hora eu falei não eu ando só até a 140 eu parei eu não passo imagina não segurei a 60 aí ele falou assim o problema é ela pode estourar o pneu eu falei eu não coloquei eu não coloquei para lá não por favor tira a minha bieleta aí tirou está lá a bieleta guardadinha eu vou comprar um municidor novo obrigado pela dica e foi a bieleta até porque é o seguinte né se você só estava fazendo conversão à esquerda meu, eu demorava muito para chegar na casa fora o risco de cair do planeta a terra é plana então eu falei na minha casa eu não pude ir para lá eu tive que ir para cá fui lá embaixo fui até o paraíso você cai no universo voltei na praça da água e voltei para não entrar se a terra não for ser retonda, vá lá eu não me parei aí eu passei e o carro dormiu na rua porque tinha que entrar direito eu parei para a esquerda mas não era não porque não podia fazer problema risco que risco de cair fora do planeta mano o caminho foi bom se eu fosse muito rápido por isso que eu corre vamos revelar então o picareta que está fazendo isso fazendo o que? Eduardo Sacha nosso Edu Sacha mandou uma mandou uma denúncia aqui picareta aí de Goianésia que ele está dando dicas para os para os para os clientes não precisarem mais ir ao luthier e ele é luthier não sei o que ele ganha com isso tá? ele está dando dicas de luthierismo? é opa para as pessoas? ah quem é esse folgado? ele é louco? não pode eu que eu me observe Carrico você é um gênio você é um gênio e passa todas as dicas por você existe os segredinhos os segredinhos são todos que eu falo com vocês não são segredos pode ser segredo para os títulos que são aqueles caras que querem ah eu faço isso não? segredos você faz isso que nem quando eu falei que aquela pecinha da Gibson que muda a atenção cara ah mas todo mundo sabia ué eu não sabia ué que incrível eu não sabia nunca ninguém nem nunca suspeitava em comentar um falar que aquilo muda a atenção da guitarra eu falei e o cara já veio ah todo mundo sabe é por isso que alguém falou nunca ninguém falou é que tem os aflores outros também aquela pecinha que tem ali não é só para não desafinar não muda a atenção também é vessa número 5 fazer assim com o instrumento saindo no tiê de todo no tiê deixar a ponte desalinhada então você já pode começar fazendo o alinhamento dos carrinhos agora sim muito mais bonito ainda na ponte todo no tiê deixa esses carrinhos um mais alto que o outro então você já pode também fazer esse nivelamento deixando todos retinhos e bonitinhos e não basta toda a ponte que fica desalinhada as tarraxas também então vamos deixar todas organizadinhas aqui a maioria também deixa o parafuso aqui dentro muito apertado então você já pode começar já também folgando aqui e por último toquem com as suas mãos abençoadas e sujas para acelerar o processo de sujeiras e oxidação das cordas deixar os carrinhos tudo retinho o cara tem aí você viu eu já te mostrei isso eu já te mostrei eu toplay isso pode não afinar é o toplay? é, eu já te mostrei esse bicho ele tá tendo sapo ele tá tendo sapo peraí peraí tá vendo esse é o segredo esse é o segredo ficar bonito quem ouca vai ficar bonito quem ouca não vou nem falar nada deixa eu terminar mas isso depois traga isso para ti ele não afina vai ficar bonito mano, olha que caixa linda meu pronto, é toda sua câmera 2 olha isso, meu olha, olha pérolas da Tunísia ou da Tasmânia espelho francês e dentro dentro tem luz olha isso olha a mulher dele que pinta que faz as caixinhas e a eroga nossa nossa essa mãe vai adorar nossa essa mãe vai ficar louca isso é caixa da coca já era parte minha olha, não é caixa da coca parece que é coca é a mulher dele que faz também olha só o que tem dentro caraca um jack e o esse é o que vai ver que eu vou ver não vê não não pode beber mentira ó, ó o que, ó ó o copo da coca esse copo pra mim de presente não tem ele quebra todos os meus é, verdade esse é o que eu vou quebrar eu vou quebrar porque você ganhou você sabe você quebra o Pedro eu posso pegar um negócio do cenário no meio do tá acabando já, filho o que você acha que eu quero? o que quer? que tá lá vibrante isso que eu não tá nem aparecendo você viu a cabelinha? você viu a cabelinha? não, não, eu deixo é a cabelinha o Dê, você viu a cabelinha dele? não, não é, você vai por lá? vai por lá? o Dê, você viu a cabelinha? que o Pé arrumou? já tá no cenário é que eu vou gravar uma loja eu falei pra ele o Pedro que eu tava quebrando eu falei assim que pariu o cara vai me matar não, o pai tava quebrado você falou não tava quebrado? a pessoa que a gente tá eu falei mas o Dê não falou nada eu já entrei eu ia atrapalhar aí o Pé falou hoje pra mim e quando sai esse vídeo? é, eu não viajo quando ele trouxe no México como sai? grava aqui ao vivo? quebrou a gente? então ele não conseguiu guardou todos os caquinhos aí no último programa aí ele pegou ele não, tava quebrado ele que quebrou essa porra por que que ninguém sabia que tem quebrado? porque foi ele que quebrou porque se tivesse quebrado ali caramba, minha caveira quem quebrou? aí o Pé falou ele que quebrou no México não, aí eu subo com ela colada ele falou achei que você tinha uma igual a minha falei, onde você comprou isso aqui? no México falei, claro que fui lá no México a gente compreu se eu cheguei temos mais perguntas? vai, vamos aí aproveitar nossos convidados aqui cada um responde uma ele que fala depois pra vocês que tudo também tá bom ó, Matheus Magalhães sobre a melhor torta de maçã do mundo já comeu? hã? a melhor torta de maçã do mundo como é que é? a melhor, melhor, melhor não, não pera aí tem uma coisa melhor torta aquela limpadinha que você me trouxe de quatro queijos fala eu tava eu fui a gente lá já voltei caraca é o 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 senhor Tudor, quem tem aí, Bá? Fender. Ah, Fender. É, isso aí só, Fender Gibson. Fender Gibson. Não, não tem, bom, para quem não sabe, não precisa nem falar quem é esse cara, né? É o nosso Marcelinho, que antigamente não existia. Era o Ricardinho. A melhor torta de maçã do mundo, que está no Ranguru, Matheus Magalhães. Vi no quadro novo do T-Gays Experimenta, vou fazer em breve e conto aqui como ficou. Valeu, Pé, olha aí. Participativo. Alphaleones. Ah, sim, Glenda, descanse em paz. Tivemos aí a passagem do Silvio Luiz, né? Um dos grandes comunicadores, enormes comunicadores do país. Pelas paredes do Profeta. Nossa, é. O Tio Faz o Minho. Zona do Agrião. Zona do Agrião. No Pau. Pelo amor dos meus filhinhos. Agora, tem umas absurdas que são dos anos 80 que não poderia dizer hoje, né? Putz. Tem uma que não poderia. Fecha o caixão e beija a viúva. É. Você lembra? Você lembra quando o jogo era ruim? Ele começava a dar receita de bolo. Verdade. Isso é maravilhoso. Verdade. O Silvio Luiz. O jogo estava ruim e ele começava a falar um monte de abobrinho. Gênio. E é uma maladragem do foi, 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 foi. Ele estava com o time em casa? Ele estava com quem era. Foi, foi, foi. Mas sabe por que ele não fala gol? Você sabe por quê? Ele falou, porque todo mundo estava indo. Todo mundo está vendo que foi gol. Como é que ele falava? Deu a todos, de todos ficaram a favor E teve uma homenagem O que é que eu vou falar lá em casa? Todo mundo falava as frases que ele falava Tipo Olha no lance E era também Como é que era o nome? O Jonathan Brose mandou aqui Nopal! Esse fez alegria na minha infância e adolescência Lembro quando o Paulo Nunes Estava no meu Grêmio e o Silvio chamava ele Acerto o meu aqui que eu acerto o meu daí Chamava ele de Paulo Bala É, meu, era muito bom Era muito legal Amarildo Campos, que Deus conforte o coração da família Isso foi muito lembrado E ouvido nos anos 80, era muito divertido ouvir ele falar Pelo amor dos meus filhinhos O que é que eu vou dizer lá em casa? E quando fazia barreira ele falava Todo mundo com a... como é que é? Escarapinha no sangue Todo mundo com a barba de morro Pô, gente, mas é que nós estamos falando do Silvio Dobris que foi para o além? Eu tenho que falar de uma pessoa que foi super importante Não, 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 ele não Por que não? O senhor sabe quem é? Não, ele não Deixa eu ler isso aqui antes Vai lá Quem é? Não sei Nem sabe quem é Ah, tava no meio do comentário, me vinguei, vai Então vai, terminando E por que eu falo dele? Falei no canal, essa bancada de gays era um catálogo de salgadinhas Era uma bancada Era um catálogo de salgadinhas Passou salgadinhas essa bancada Falei no canal que, além de... Nossa, se estranha, é membro do canal Ah, tá E olha, olha Quem não veio Quem não veio, mandou mensagem, tá? Deus, puta que era chato Que vermelho É o menino da bermuda Que não veio Nilson Hirai Ah, certo Pô, eu vim hoje pra ver se conhecia o Nilson Todo mundo veio pra isso Eu descobri outra coisa Além da farsa lá do Tio Play De ficar ensinando as outras pessoas Ah lá de Goiás, né? É, Goiás, né? Ele fica dando essas puta dicas aí Além de ficar dando essas dicas maravilhosas Eu descobri que o Nilson Hirai não é uma pessoa É inteligência artificial Ah Por isso que eu não veio Ele não existe, na verdade Não, ele mandou mensagem pra mim? A genialidade dele é gerada por... Lembra! Inteligência artificial Ele mandou uma foto do Maíba Ele disse que ele tinha comprado Eu mostrei Ele falou assim Mostra por ti que isso vai perder Não, mas é gerado por inteligência É... É fake, é fake Ah, fake O Hirai não existe Ah, mas esse Nilson... E aí ele mandou uma mensagem aqui Do Eric Experimenta Salve, Poweredrio Parece que até uma parte de enrolação Parece que teve até uma parte de enrolação nesse episódio Que a gente fez o último com o Delphor De novo? E a gente falou dele O assunto foi pra Tintila E a gente falou E ele falou Ah, é Tintila No Brasil, muito bonitinho, né? A gente come É, é Não sei A gente come Mas eu comi aquele Lá no Peru Eu comi aquele ratinho dele É, eu comi Não, como eu falei Mas é aquele tipo Que tem o rabo cumprido Não, não, não A gente come Tintila Mas aquele também A gente come Aquele Onde ele corta também Lá no Peru Eles pegam esse ratinho Aproveitar que todo mundo está de óbito Eu vou ficar de óbito Teve até enrolação aí, não A câmera está ali, mano Eu estou olhando para outra Teve até enrolação Não quero estar parada Não está nem ligada, mesmo No episódio lá do... Ah, meu Deus Certo Fala Do... Experimenta Essa torta provocou as lobrigas Não devia ter assistido antes de dormir Atação de vida longa e próspera Você trouxe a torta aqui? Fala o Nilson Ô, Pé Você fez e trouxe? A torta? É Você trouxe aqui? Ah Você perdeu, né? Ô, Pé Próximo é torrado Não Quem perdeu foi quem não viu A que você trouxe ontem Não sei nem porquê Ah, essa não era para falar Ela chega do além Não é uma puxadinha de saco Não, o que aconteceu? Mano Você tinha que estar sozinho, abandonado Uma empadinha de quatro queijos Não, porque eu gonzola Gonzola Mas não há... Ontem eu não estava aí Massacou de... Hã? Ontem eu não estava aí Aí ele comeu escondido É, mas eu comi escondido Não Sabe o que eu acho que é a moçada que está louco? Ele não quis Não foi ontem, você trouxe? Foi, né? Ah, eu comi Que horas? Comi uma e guardei a outra Aí comi hoje de manhã Vixe Gelada Aí eu nem descrevei De manhã? Não, eu dei uma passada rápida Gonzola Há quem não goste Mas eu amo Bom Nossa, é muito papo aleatório Essa aqui vai pro Carrico responder Aliás, pera Desculpa Desculpa eu cortar você Porque você sempre me corta Agora, desculpa eu cortar você Eu corto não Eu edito, é diferente Não, não Você edita também Eu edito Cadê aquela frase que eu falei? Não, cortei Eu edito ao vivo Não, eu vou falar com você Vamos fazer O experimenta com aquela gonzola Mas traz uma assim Porque eu vou curar umas quatro Vou pensar A próxima é A próxima É seu Leonildo Que eu já convidei duas vezes Não era nenhuma pelo WhatsApp ainda Mas Vou convidar pessoalmente De novo Ó, seu Leonildo É Experimenta com o senhor Torrada de alho com moçarela Da pizza aqui da Dona Ruth Ruth escreve Dona Ruth Ah, a Dona Ruth fez um tempo Uma eu dei uma melhorada Na receita dela Que é Dona Ruth? Dona Ruth é aquela Que escreve H-U-T Dona Ruth Dona Ruth Ah, tá, tá Olha a americana Dona Ruth Eles faziam uma torradinha de alho De moçarela com alho Mas a minha é muito melhor que a deles Ah, é bom Esse episódio já tá gravado Tudo que ele trouxe pra experimentar Esse episódio já tá gravado Vocês mesmo É o programa mais gostoso que tem Eu gosto E aí, seu Leonildo Vai ser essa torrada Com o Lambrusco gelado Porque seu Leonildo Ah, filho gelado Filho gelado Marcelinho tá convidado também Os meninos, vocês podem vir Mas também E quando o André vier pra cá A gente faz uma pra ele também Com certeza Fazer um churrasco Com certeza Me convidaram Pergunta pro Marcel agora, hein Me convidaram Mas quando tava chovendo Não tinha como sair de casa Porque tava tudo alagado João Filho Famoso proprietário da cervejaria E baixos Oh Steinberger Steinberger Ele não usou mais o sobrenome dele Ele virou João Filho Ah 9469 Oh, brincadeira Muita fábrica de cerveja Boa tarde Mestre de Rizipé Tudo aí com vocês? Sim Tenho dito em outro comentário Que ia fazer pergunta sobre pontes Vamos começar Sempre que aparece clientes Reclamando da ponte Principalmente quando são pontes Que vêm guitarras e banes E já Acho que é pedir a opinião Tá? Pede, né? É que ele não revisa Os textos dele são maravilhosos Mas ele não revisa Já vem na cabeça Que o certo pra eles É por uma gotô Sendo que alguns colocam gotô E continuam reclamando a ponte O certo é que muitos não sabem Trocar cordas dessas pontes Não sabem que tem que regular Criar uma memória nas molas Mesmo ponte sendo de ótima qualidade Então pensei Vou pedir ao mestre que explique As mães regular cada ponte E vou falar o nome das pontes E quais as formas corretas De regular cada uma delas Oxa! Telecurso 3000 aqui Floyd Rose Schaller Ponte Edge Low Pro Edge Edge 2 Edge 3 Edge 0 Resistência Color Color 2200 Pro Floyd Rose 1000 Floyd Rose Special Essas são as mais As mais Reclamadas eu acho Não reclamações Abraço, espero que seja brincadeira Essa coisa do programa acabar nos vendedores Seja por falta de perguntas Isso já tenho bastante para fazer Até mais Quer começar por qual? Pela Floyd Schaller Bom, primeiro Todas as que ele falou do começo Roto Edge, Edge Pro, Edge 1, Edge 2 Todas as bandas japoneses são bons O duro é saber regular A Floyd Rose Special Cada uma é diferente? É igual? É a posição dela Porque ela tem Tem umas que tem um ângulo que é assim O corpo está aqui E os caras pensam que ela tem que ficar Nivelada no corpo E não é Ela tem que ficar assim Porque ela tem um triângulo Você tem que ver a lâmina dela Que entra no parafuso Onde está o esquadro dela Levanta a ponte E vê onde está o esquadro da ponte Se a lâmina estiver assim Esse é o esquadro dela Eu sempre procuro deixar No ângulo do braço No dia vai falar Mas tudo bem O braço tem um ângulo Ou reto Quando ele é meio inclinado Em vez de você deixar reto Você tem que ver O parafuso está aqui Isso é o parafuso O parafuso A lâmina da alavanca Como o braço tem uma inclinação Você tem que deixar A bundinha dela Levantadinha um pouquinho Só que tem umas A Floyd Rose mesmo Ela tem que ficar Vamos supor O corpo está reto aqui Quando tem o braço inclinadinho Você tem que deixar Presta bem atenção É isso O certo reto é aqui Tem inclinação no braço? É isso Porque ela tem que ficar Paralela à escala Todo mundo sabia Mas ninguém falou É o principal Está aqui Inclinou Ficou Só que a Floyd Ela tem a base reta Sobe E tem aquele desenho Essa parte reta É paralela ao corpo Porém O reto que eu digo É reto E no ângulo do braço A Edge Ela é triangular Ela tem esse formato Então não é para você Deixar ela assim Porque a lâmina dela Está nessa posição É não é para deixar assim A lâmina está aqui Você tem que deixar aqui Para a lâmina ficar reta A lâmina Isso fica É um triângulo Que aumenta para o fundo E a lâmina Ela fica bem Se você olhar Na parte de cima Você vai ver a lâmina Retinha A lâmina É que tem que ficar reta Entendeu? Então Ela fica Com a bundinha Levantada E a lâmina reta É um tipo A low edge O que muda A carcaça Mais ou menos A mesma coisa A low edge Em vez de ser Os parafusos aqui Ela tem um outro tipo De De Cedro Que ela vem aqui atrás Ela faz uma curva E vem aqui atrás Mas é a mesma A posição é a mesma também E tem a low edge pro Que não precisa falar Que é a melhor ponte do mundo Desde que bem regulada É isso A 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 Desculpa gente É um lixo Ela é tão ruim Quanto as outras Comunas que existem por aí Qualquer ponte Se você usar Ela é só um lixo Porém Não é que ela é só um lixo Se você utilizar ela Como você utiliza uma botou Tipo A chave alha é assim Se você apertar o parafuso Assim nela Destrói Você vai estragar Toda a rosca lá dentro Coisa que não acontece Vai ser na Freud Na Schaller Na Kaller E na Gotoh Então você tem que usar a chave Assim Aperta com toda a sua força Assim Você vê o que você vai fazer Vai curar o seu dedo Mas você não vai passar aquilo Que é a força Quando o cara põe assim Ele arrebenta toda a roça É o torquímetro que a natureza te deu É Me deu uma alavanca Me deu um ponto de apoio Que eu movimentaria o mundo De quem é isso? Do É um amigo meu aqui Mas faz sempre que ele não falece aqui Faz sempre que ele não vem Só aqui ele não vem aos 90 anos Mais de 90 que ele não vem aqui Pitágoras? Não, não é Pitágoras Eu acho que é Arquimedes Quem foi? Eu acho que é Arquimedes Quem? Arquimedes Arquimedes É a mais antiga de todos É o matemático mais louco do mundo E é verdade Deixa eu perguntar para quem sabe Isso Isso Pergunta para o seu amigo Isso que ele acabou de dizer São só 50 anos de praia Isso não se aprende Por mais talento que uma pessoa tenha Isso que eu estava falando com o André No carro, vindo para cá Tem coisas na vida que a gente só aprende com o tempo Com a experiência Então não adianta O talento é uma coisa muito importante Cada um tem seu talento Cada ser humano tem a sua característica Mas algumas coisas que só a experiência nos traz Então isso Isso que ele acabou de dizer Aquele exemplo do que o Pitágoras acabou de fazer E que ele tem feito por 200 programas É de uma humildade espantosa Ele teve um mini-infarto agora Você conhece o mini-infarto? Que foi ensinado por um cara que botaram na cruz Há quase dois anos atrás E isso é uma característica muito forte Que é passar para o próximo Um pouco daquilo que ele sabe São 50 anos de praia E esse é o grande agradecimento Que eu tenho que buscar aqui Carrico não pode vir mais aqui não Ele fica mal Sério, eu faço mal Eu quero é muito... Ah, Carrico, para de falar assim Isso é mal Fico mal mesmo, sério É sincero Quem falou Arquimedes? Aqui Não é? Arquimedes? É, Arquimedes O único matemático velho e louco que tinha É, o problema é cultura Porque é Muito bom É, meu Aqui tem uma coisa O triângulo das perudas Ele sabe tudo Uma coisa que eu queria comentar Que o Carrico falou É que a gente está comentando Vindo para cá Do carro, né? É Você pode estudar muito Pode ler muito Pode ler muito vídeo Pode estudar muito Mas você não colocar a mão na massa E encontrar os problemas Que acontecem Você não vai falar de mim agora, né? Não Você não vai falar de mim, né? Eu sou o exemplo mais claro disso Final do ano agora A gente vai fazer oito anos Com o programa E eu continuo com Um conhecimento raso sobre luteria Porque eu nunca apliquei nada do que Assim Aplico em outras áreas Sim Mas eu nunca cheguei em casa Falei, bom, hoje eu vou mexer numa ponte Ou numa guitarra e tal Nunca Então, assim Eu adquiri um certo conhecimento Teórico Para falar cada vez menos besteira Porque no início era fogo, né? Mas eu acho que o meu papel aqui Não só de ler pergunta Mas de ser um cara Que não entende luteria Que é o meu caso Que assiste o programa E quer aprender Porque o avançado já sabe Ele só vai confirmar ou não Ele já tem a cabeça dele Moldada para uma coisa Se ele achar que a madeira Não muda, não vai mudar mesmo Mas quem está fresco com a cabeça Por exemplo O O Zitor Para quem não assistiu o programa E é um programa E é um programa que teve uma audiência Pequena Mas quem viu Adorou Eu descreveria como A história do pai Que ia fazer alguma coisa Pelo filho E quase teve oportunidade Ah, o pai do Yuri Iniciou O pai do Yuri Por muito pouco Ele não conseguiu Então a frustração Que um atleta tem De falar Puxa Meu pai Incentivou a vida inteira Autobox E hoje eu estou aqui Ganhei o cinturão Meu pai não está aqui Essa frustração É mais ou menos A do pai Que ele falou A ordem natural Das coisas É que o filho Não vá antes do pai Né? Deveria ser Mas não é o que acontece Esse situação Que ele está aqui Hoje com a gente Então assim O programa dele É sensacional E esse exemplo A cabeça que ele tem Quando ele contou com a gente Que ele Ele estava fazendo Esses captatores Enrolando Por causa que o filho dele Um dos maiores Lo-fi do Brasil Maior Se não o maior, né? O maior do Brasil O maior Eu nem sabia O que era o Lo-fi Ele tinha 1 milhão e 200 mil views Por mês 2 milhões Não, quase 3 milhões 2,8 milhões É, o FIFA Por mês Da música dele Músicas que você Põe Ouve Você pode um dia inteiro Ouvir todas as músicas dele Não te interfere na vida Só faz bem Uma coisa Do além Uma coisa maravilhosa Essas coisas dele Umas músicas do TikTok Umas músicas que estão em vários vídeos Agora, ele Putz Quando ele me liga Ele me ligou falando que Puxa, bicho Olha, eu adorei o programa A única coisa que estragou Foi aquele velho Cabelo branco Lá Eu falei Mano Sabe quem é, né? O Obi-Wan Kenobi Ele fez uma brincadeirinha com ele Ele é o Jedi dos captadores O personagem O personagem E o cara é muito bom Ele está fazendo isso pelo filho Estava fazendo E hoje O que ele está fazendo É pelo filho Mas No fi Que é o nosso livro Que também é filho E comigo Por incrível que pareça Ele fez os captadores Para mim Eu falei Que eu tenho mais uns lá Para fazer Cheguei Porque se você não tem impresso Eu vou fazer todos Para você Não tem problema de impresso Para eu te pagar Olha o que ele está pensando É o britânico E o berrânico Eu não mexo com isso Fala dele Não, pode Fala dele E aí? Viu, cara? Olha ele que está aí O cara galando Tudo não atrapalha Tudo não atrapalha Olha o trabalho Davi, Davi Não, não, Davi Você merece Olha o palhinho Não, eu vou fazer o café Faz um cafezinho Eu não vou fazer o café Eu tenho um café Que eu não preciso saber fazer Depois da mãe ela faz Só um negócio Vou te cortar rápido A extensão Aquela que a gente mendou A cinza Que você tem que soltar para mim Ah, se você entrar ali Na minha oficina Vida para a direita Entra na minha oficina Olha embaixo Uma mochila Está embaixo das coisas E você vai ver O compressorzinho Que eu tenho Cafézinho Ó, cafézinho Deixa eu fazer uma pergunta Estava ao vivo Com o Tigas Opa Nada vai acontecer Calma, eu tenho que falar Carlinho Eu não falei com alguém Calma, calma Depois que eu ia falar Com o Gustavo Que eu sabia Estamos em outra ação Calma O que é a sua direita? Eu tenho entendido O que é? Tá bom Deixa eu colocar uma vírgula Só na história É o seguinte De uma coisa que eu aprendi No skate A natureza é justa Se ela te dá o dom E dá a capacidade Para outra pessoa Porque o dom Você tem de graça É o dom divino De você fazer alguma coisa E ser o melhor naquilo Sem esforço E a justiça da natureza É te dar a capacidade De não só chegar No dom que esse cara recebeu Como superar ele Então existem skatistas Que eu conheci ao longo dos anos Que tem dom Que aproveitaram Outros que não souberam aproveitar Jogaram o talento no lixo Em função de ele e coisas E outros que Tiveram capacidade Eu me julgo com capacidade Nunca me julguei com dom Sempre lutei pra caramba Tentar chegar em lugares diversos No skate E não cheguei No topo Você tem uso Persistente Pé persistente Ele não chegou no topo Mas tem dois recordes Do Guinness É só isso É mas isso Não importa Tá Pera aí Mas o Guinness tem um grande problema Não se justifica Eu sei que custou caro Você gastou dois milhões O Guinness tem um grande problema O Guinness tem recordes legítimos Ele tem recordes involuntários E ele tem recordes bobos Porque ele quer fazer uma inclusão Então Não é questão nem de desmerecer Mas eu acho que a pessoa Chegar lá Colocar um moleque Pra descascar mexerica em um minuto É Um recorde Ah o cara descascou Sabe Não dá pra considerar Como é 88 Tem recordes Tem recordes bizarros também Então O recorde conquistado Legal São os recordes esportivos E tal Tem os involuntários Tem o cara que Por exemplo Vamos pra fisicultura Lihane Schorzenegger Ou Esqueci Ronny Coleman Obrigado Ronny Coleman É um dos maiores Recordistas De campeão de olímpia Que é A nata do fisiculturismo Esse cara Sem impor o recorde Ele recebe O diploma Maior vencedor De torneios olímpia Legal Que tá justificado Pra cada Pra cada competição Ele teria um recorde Então ele tem pelo máximo Que ele tem Agora O menor ser vivo do mundo O 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 Muito O Lam Ali Não Te Proporciona Competir Com ele Pelo a superar, mas a pessoa mais alta do mundo está muito mais para acredite se quiser do que para Guinness então tem recordes lá, você pode fazer qualquer coisa em um minuto, eu tenho um recorde de um minuto que é uma manobra, eu fiz o máximo em uma manobra de um minuto mas tem certas coisas, o cara quebra nós, nós, né, com a cabeça derruba dominó tem umas coisas que eu acho muito bobo, acho que deveria ter um B que não fosse o Guinness Book que não fosse o livro dos recordes curiosidade, o cara ganhou um certificado ah, legal, para a inclusão para entrar no Guinness mas assim, o que for natural, que você não possa competir não possa superar o meu, qualquer pessoa pode superar se não, diz que a gente aprende a andar vai lá fazer a manobra, e me supera, você pode não tem nada que te impeça você ainda está, não lembra? oi? não, recorde está lá até hoje, ninguém superou? eu tenho mais dois que não foram homologados então se eu não homologar, eu vou que vontade de não derrubá-la de ter um nome lá? é tanto o moleque que descascou Michirica não, 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 que benefício fora vai a coisa pitoresca de ter um nome no Guinness? eu acho que nenhum você não recebe nada eu tenho um recorde os meus dois recordes eles estão no Guinness não me gambando mas eles não estão na sessão esportiva nem de skate os dois estão na escolha de editor se abriu a capa já está meu recorde lá tá então eu tenho um local de prestígio dentro do Guinness o meu Guinness foi feito no dia dos recordes só que eu tive infelicidade no mesmo dia um bulldog ter descido de skate no meio da perna de um monte de gente que fez uma fila e aí a televisão do Brasil anunciou um dos recordes que foi batido no dia que eu Guinness dei desse cachorro e o meu que era de um brasileiro que era de esporte que era legítimo ninguém anunciou então é uma coisa que assim mas está na capa? é, está na contra a capa no prefácio mas o Guinness começou com uma coisa curiosa não era não, nada contra mas eu acho que tinha que ter um limite não era desistitutiva, né? eu já fui eu já fui limado por causa do limite dentro do Guinness eu quis fazer uma coisa e falei, não só isso você não pode considerar como distância você tem que fazer considerar a velocidade então, se eles tem critério para isso eles tinham que ter um pouquinho mais de critério para bobagens por mais que eles queiram incluir então, podia ter uma menção honrosa mas não o mesmo cara que fez uma maratona que o cara levou 40 dias andando e deu uma volta no mundo você vai dar para um cara que comeu 40 tampinhas 40 potes de iogurte sabe? eu acho que você menospreza uma conquista uma conquista que qualquer um pode fazer isso não sei 90% vai morrer no caminho 90% vai morrer no caminho mas o mais interessante é quem anda de skate e sabe mas aí eu sou sabotado porque um monte de gente faz a manobra não faz medição põe o nome do vídeo no meu caso você vai achar um monte de vídeo dizendo recorde do mais extenso o coconut só que não é extenso o meu tem 33 metros o cara vai lá anda 8, 10 e acha que anda muito ou o cara faz numa ladeira que no meu caso eu não pude fazer de ladeira e ladeira eu fiz com um impulso então na ladeira você andaria mais mas nem assim nem na ladeira os caras conseguem bater o meu recorde nem no campeonato mundial os caras conseguem bater o recorde 33 metros que aliás eu fiz 40 eu fiz no plano 33 na mesma semana eu fiz 40 eu tenho vídeo fazendo os 40 metros mas eu não homologuei porque eu precisaria ter testemunhas documentos e teria que ter feito um evento pra isso como foi uma coisa que falou deixa eu filmar e eu bati o recorde com 100 metros a mais eu tenho na minha cabeça pra mim tanto faz eu tenho na minha cabeça que eu fiz 40 tenho até registro disso e se isso tá no Guinness não tá não faz diferença porque os 33 não mudaram a minha vida a outra manobra também não mudou a vida e isso figura como mais um recorde pro skate e uma curiosidade mas não nenhuma competição também me faz porque ninguém lembra de alguma competição que eu ganhei não tem nem muito registro disso então skate não se trata de... esses caras que lutam box falam assim agora eu vou lutar com o cara eu vou bater nele chegar pra você agora e falar assim eu vou quebrar o recorde do pé vamos lá não dá mais você tava numa outra época que eu lembro eu vi o vídeo mas o que esse cara mas tem uma coisa aí tem uma curiosidade pra quem não sabe o canguru vem do pulo que ele faz no skate tem uma pergunta disso aqui bem lembrado agora que eu sou um para-atleta por quê? e eu sou... eu também sou um para-atleta eu nunca fiz mais nada parei parei não faço mais exercício ainda parei uma vez eu sou oficialmente eu sou oficialmente um tenho tenho certificado pessoa com deficiência sou um PCD 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 é pessoa com deficiência pessoa com deficiência no skate não tem isso no skate não tem mas por que o que você qual o seu problema depois do Covid tive rompimento na coxa em 3 pontos rompia os tendões e não tenho mais é da queda 70% da minha coxa não tenho mais é na queda que você não sabe é na queda que você não sabe entendi na queda quando você estava em coma não é? não teve um rompimento no hospital durante o Covid do vasculateral que ninguém diagnosticou e foi descobrir depois com a tomografia que não isso você me contou não foi não foi queda foi durante a internação isso e foi espontâneo foi alguma virada alguma coisa na hora de aspirar pulmão tal que aconteceu parcial eu perdi 50% total que foi o réptimo semural e o medial que eu perdi os dois 100% foi depois de 6 meses que eu tive Covid eu já tinha tomado vacina voltei voltou a musculatura mas o tendão não voltou junto então tive o rompimento aí não operei fiz graças ao sete eu fiz a fisioterapia fiz uns 7, 8 meses recuperaram a função mas para a minha modalidade não volto mais e a curiosidade é justamente essa talvez com o treino um recorde que seja possível eu quebrar seja esse do coconut de 33 metros porque é uma das poucas manobras coconut não é? é aí tem que pegar senhor T. Guedes é o seguinte vamos dar continuidade aí a pessoa pega lá Google digita lá Guinness Book dá uma palma ver então pode ir deixa eu virar pode isso aí meu puta é sério aproveita e eu tomo café você sabe que vamos fazer um café? estamos aqui estamos aqui estamos aqui estamos aqui não sei o que está eu falei uma coisa é não sei tudo bem ai meu Deus por isso que a gente tem que tem eu aqui para isso sabia? agora uma pergunta para você pois não por que você desde o começo optou por não aparecer? ah aqui eu tenho várias motivas por isso escolher um só e responder é tá quando a gente fez o primeiro programa assim não oficial do T. Guedes eu apareço que é o do Violong foi batizado pelo pinguim do Charlie Brown ele ficou rodando eu chamava de guitar inclusive ele está como guitar guitar skate alguma coisa assim está o nome oficial lá no mas aí acabei mudando em função dele achei o nome legal eu vim apresentar porque eu tinha esse projeto que era um projeto de decoração não era nenhum instrumento mas eu eu queria ver até onde a habilidade que eu tinha de não luthier se aquilo poderia ser um instrumento tocável né o Marcão chegou a tocar Marcão do Charlie Brown mas um só absurdo está aí tem no episódio para quem quiser procurar episódio de 30 anos do Supla está em outro playlist que é shows eventos música tem no finalzinho no backstage do Supla tem o Marcão tocando levei uma caixinha amplificada levei lá não estava regulado eu tinha acabado de fazer e levei tinha medido o violão e tal fiz de cabeçada a minha pretensão não era fazer um instrumento musical mas calhou que eu vi lá consegui afinar tem um afinador Fischmann nele então levei e foi o Marcão ver o que você acha e depois eu trouxe para o Tiguez e o Tiguez fez ajuste passou pedra deixou ele em bala então nesse como era um projeto que já tinha construção parte 1, 2 a 3 foi com ele foi com o Tiguez eu conversei tripistei fui saber um pouco mais do mundo luthieria que eu sabia muito pouco ele já tinha regulado um violão meu que eu tinha um flat eagle de nylon que eu nunca fui músculo nunca toquei mas tinha o violão e aí com um amigo em comum trouxe para ele regular então eu ouvia a história do Tiguez ouvia sobre o hard você conhece o Tiguez da época do Assucer quando estava lá em Moema eu conheci o Tiguez não eu conheci o Tiguez 10 ou 12 anos antes de conhecer ele de fato porque trazia esse instrumento para ele regular para mim levar balde passou pedra mas eu não conhecia eu nem era músico não tinha sabe o cara cuida dos meus instrumentos tal então era na Bosque provavelmente 20 anos atrás 8 do programa mais 12 do meu violão mas ainda assim tinha revistinha para tocar aí respondeu a pergunta que eu dei a volta agora fiz que nem o Tiguez eu fui esquerda 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 chegando aqui ficar de olho também e aliás temos que acabar esse programa já está com 5 horas quando eu comecei a gravar com ele eu acho que a melhor resposta é essa a gente começou com o Dicas do Tiguez eu vinha trazer uma porrada de GoPro trazia a câmera ele falava eu praticamente não me comunicava não sei se eu tinha uma interação nem lembro não sei e a gente fez vários programas mostra aqui mostra aqui vira pra mim eu colado com a câmera você consegue mostrar eu com a câmera encostada a 2 centímetros uma GoPro você consegue mostrar aqui vira pra mim então ele meio que era o produtor e ele foi criando essa desenvoltura até que um dia chegou uma pergunta nos comentários que eu respondia eu vinha perguntar pra ele e aí respondia em texto como é que é o esquema de ligação do captador não sei o que lá você pode assistir no programa 1 é isso aí eu cheguei pro Tiguez falei Tiguez tá falando de mim? é mas você vai entrar avisa antes por favor tá falando de mim cala aí como é que faz a ligação do captador ele falou vou pegar um papel aqui desenho você tira a foto e mostra eu falei não tem como fazer isso o que a gente faz? eu falei pô vamos criar um quadro então pra isso Tiguez responde primeiro que Tiguez responde tem uma pergunta que é essa pergunta do captador ele vai explicando uns 3 minutos explica beleza tinha 5 minutos e aí 3 minutos aí começou a aparecer isso e o quadro foi criado então aí começou aí o 2 com 2 perguntas aí tinha 5 minutos não tinha 8 não tinha 10 foi indo aí o sétimo o sétimo episódio teve 6 horas teve 8 e voltou pra 7 então eu acho que primeiro primeiro teve essa coisa natural de eu já fazer o Tiguez e o programa já disse o Tiguez não é Tiguez e eu depois que eu vi que tinha muita desenvoltura mas ficaria estranho eu dar as perguntas pra ele ia ficar um negócio meio boring não sei ele pegaria responderia acharia que essa troca que a gente fizesse e sabendo os costumes que ele tem ali de coca cola amendoim a gente podia brincar com isso virar um sommelier e tudo que a gente faz e às vezes trocar uma ideia também porque quem vem aqui sabe que é ao vivo viu pessoal sabe que você vem não só como o Gustavo sabe não vem só pra pegar o instrumento ele vem pra trocar uma ideia pra ouvir um caos pra pegar umas dicas né que não são aquelas dicas da internet quem pode falar sobre isso é o ele o Gustavo pegar mais dicas ainda né mais eu peguei com se inscreveram porque segundo ele ele assiste e pegou muitas dicas eu falei pela corda ele é eu acho assim como a gente começou do além mas aí você fala também acho que todo guitarrista tem uma base pra trocar corda então é o seguinte é eu não me via participando do programa porque eu não sou do Thier não sou o primeiro a fazer isso tem vários programas não digo nem o Sombra nem o Lombardi você tem vários podcasts hoje e você tem os caras de câmera que que interagem e eu acho que seria desnecessário estar no plano e talvez agora o motivo principal além do motivo moral que seria de eu não participar de uma coisa que eu não sou profissional né é a questão de estar operando a câmera não tem ninguém pra operar eu teria que contratar alguém pra fazer a produção do programa porque sou eu que faço edição sou eu que preparo o roteiro a iluminação a questão então você está falando pra mim que você teve a ideia produziu e é o mentor do negócio é é é é é exatamente se eles quiserem conhecer você eles tem que ir lá no primeiro programa pra ver você mas eu tenho mas eu tenho vários ranguru é o ranguru você não apareceu no meu programa não foi raro quando ele apareceu não teve um programa que eu apareci lembra do agradecimento o agradecimento eu tenho eu tô perguntando só pra falar o seguinte pra as pessoas entenderem se vocês quiserem conhecer esse cara vejam todos os programas pra quem ainda não viu é entendam o quanto importante o PR é pra esse projeto lógico não é e é um cara muito humilde que ele tá sempre ali dentro do novo escuro você viu eu acabei de perguntar do record ele é sensacional ele é esse cara que vocês imaginam que ele é muito mais legal ainda é só isso que eu queria falar obrigado eu gosto de ser um anti-herói mas eu me arrependo um pouquinho quando eu quando eu assisto o programa por isso que eu dei uma cortada quando a gente começou a falar muito skate record e tal porque eu sou meio que uma esponja quando eu tô atrás da câmera você fica eu sou meio chato com o negócio de barulho eu começo a o barulho que eu ouço eu sei que a câmera tá ouvindo e o cara que assistiu vai tá ouvindo esse barulho e talvez eu se incomodar também então eu fico pensando no tempo nas transições num assistante que tá esperando pra ter uma resposta então eu fico muito assim acelerado quando eu tô aqui atrás talvez se eu ficasse junto com vocês ficaria natural porque teria uma outra pessoa operando se der problema na câmera problema seu um é meu então essa entrega da qualidade é a minha primeira preocupação você vê que eu trouxe uma outra câmera que no início eu comecei a operar já acabou a bateria eu nem sei se a imagem tá boa só vou saber na hora de usar se as transições vão ficar boas né e pra quem não sabe esse é um programa ao vivo gravado ao vivo quem não entende quem não entende isso não conhece Danilo Gentili não conhece Faustão não conhece Silvio Santos né a gente faz o ao vivo da TV igualzinho a pessoa pergunta entra no chão ah tá ao vivo posso fazer pergunta? não tá ao vivo? estamos não paramos é que você não tava aqui na hora mas você tá assistindo a estreia não tá com todo mundo? então eu não vou estragar nunca essa já estraguei né dando spoiler mas eu nunca vou estragar essa interação que a pessoa tem de assistir em primeira mão uma premiere como se fosse ao vivo porque é ao vivo a gente tá entregando o programa pra quem não participou tá recebendo ao vivo se eu simplesmente subir o vídeo lá e assistir ah depois eu assisto por isso que a gente quer as pessoas sete horas da noite toda terça-feira junto com a gente porque na pandemia não tinha desculpa agora tem você trabalha o Henrique trabalha o Antigues trabalha eu trabalho o Gustavo trabalha antigamente todo mundo então antigamente você tava em casa hoje é difícil então o que a gente tinha bom eu já falei demais deixa eu ir pros finalmentes imagina a gente tá ficando a gente tá ficando aqui sem sem tempo já viu seu Antigues estamos ficando sem tempo isso aqui é tempo que chama ah meu Deus então vai deixa eu só fazer uma pergunta então eu tenho que falar com o que vai a gente tem a nossa a nossa visão falando tudo né do que a gente aprendeu com vocês do que é nos ensinou tantos Luthiers tantas experiências e motivou muitos Luthiers a a se desenvolver né a aprender e a poder perguntar queria saber de vocês qual é a sensação que vocês tiveram com o programa nesses 200 episódios o que é que vocês imaginavam o que ia acontecer e a gente imaginava o que ia acontecer onde vocês chegaram com 200 qual é a sensação de vocês puta vou falar André eu fico pensando eu fazia o programa como eu já disse eu nunca assisti um programa nenhum você não já tem acabado se eu assistir um eu não faço nada porque eu não quero nem saber o que eu sou eu sou assim agora se eu me ver o que eu estou fazendo eu prefiro não assistir nenhum eu estou vivendo aqui e para mim é o suficiente eu sempre digo e aí o que foi como é que foi tem uma coisa que me motiva mais do que tudo que nem o tiguei sabe o que é o que é não vou falar aprendi isso com Zitó eu lembro eu lembro eu lembro que os primeiros os primeiros programas que a gente gravou tinha uma grande dificuldade eu chegava aqui trazia câmbio e tripé olhava para o Sr. Teguide e estava chateado para cacete e falava assim putz espera e aí o que foi ah não sei o que ah não sei não sei se eu não devia falar umas coisas se eu não devia falar se eu não devia falar e explicar mentira ou terta e isso acabou mas uma coisa sempre foi substituindo a outra tem aquela de ai estou com dor nas costas estou com sono preciso ir embora preciso viajar todo mundo conhece também né bom então vamos embora não sei que vocês vão ficar fazendo um escuro aí mas vamos embora toda vez que eu vou te falar ele chegava aqui eu estava mal porque eu chego aqui 8 horas da manhã eu fico eu estava o dia em pé e eu chego e ele acabou sendo termostato eu nem sei como eu voltava para uma pessoa parecia que eu estava bem vocês lembram que teve um programa que ele dormiu? hã? que que é? verdade você lembra que você dormiu num programa? de quase roncar de quase roncar eu estava falando assim eu estava assim o pé ele virou a câmera de mim eu queria assistir só para ver primeiro deu um zoom e o cara fala não e era um puto assunto era um puto assunto legal aí o pé virou a câmera de mim eu acho eu acho a gente zoou muito ele falando que ele estava zen e eu acho que foi no programa que foi incorporada qual que foi? a gente está falando sobre budismo lembra? o Kwanjiru 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 o negócio astral eu fui entrando no astral ele foi 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 eu percebi que eu estava dormindo e o pé já tinha tirado você tinha tirado eu falei puta eu estava dormindo e quando eu voltei eu vi que a câmera estava para lá eu falei respondendo seriamente respondendo seriamente eu acho que o início dos programas para mim era terapêutico para mim estar aqui com o T-Gays era 100 vezes melhor do que eu ir para o psicólogo ou psiquiatra não, é sério durante muito tempo o fato de eu vir porque é assim a pessoa que vem buscar o instrumento ela não vem só buscar o instrumento ela vem buscar até uma cura as vezes a pessoa tem um problema ela está perturbada e essa energia é transmutada aqui seja através do Davi seja através do T-Gays do instrumento isso acontece muito então eu sempre eu nunca vou dizer uma vez que eu vim aqui que eu me senti mal que eu me arrependi de gravar ou que eu não queria gravar não honestamente não tem então assim os propósitos de continuar foram mudando durante a pandemia óbvio que o foco foi a amizade que a gente fez gente que mora na Austrália o Cris de Portugal sabe Alemanha Canadá Japão aqui no Rio Grande do Sul que tem de gente no Rio Grande do Sul muita gente então o propósito sempre foi mudando por que que a gente ainda não encerrou no auge como eu falei antes de encerrar com a Madora tem dois motivos hoje mas o principal é a importância do legado que o T-Gays tem que eu não sei se futuramente alguém vai ter condição de pegar isso dessa plataforma gravar em algum lugar e perpetuar isso você não sabe se vai existir o YouTube daqui a 10, 20, 30 anos entendeu? se a forma digital vai ser outra se alguém vai converter se isso aqui vai ser um VHS e vai ter uma tecnologia holográfica que o cara converta esse problema eu não sei mas eu gostaria que todo esse acervo pra quem for novo que já não sou novo né já passei da casa dos 50 não sei já podia ter ido embora vocês sabem né com 50 era pra eu ter ido era pra eu ter ido mas assim pensando isso daqui a não sei quanto tempo não sei quanto tempo vai existir loteria músico como é que a música vai se comportar pra frente mas a história da vida de uma pessoa né se é Antônio Carlos nem eu te guia Antônio Carlos esse legado que ele tem a gente construiu dentro de sei lá 300 episódios talvez 400 se somar tudo não sei não cheguei a somar isso tem muito episódio então um propósito é esse e o outro tem pessoas que eu conheci virtualmente que eu como o Nilson Hirai que era pra estar aqui hoje que eu quero fazer esse programa quero fazer o programa com o senhor Leonildo tem pessoas com Rona tem os que eles vão desistir né Márcio Paleta chama Márcio Paleta o Márcio Edu né Edu de Portugal também eu amo esse cara esse cara é muito bom mas assim eu não pretendo terminar sem fazer isso não pretendo terminar se eu se eu se eu for o cara apagar a luz eu quero falar não porque eu tive muitas perdas eu nunca fiz uma entrevista bacana com o Chorão e tava do lado dele você perde a oportunidade tá com a câmera ali é só chegar eu falei escuta vamos lá vamos fazer perdi o Kid Vinil perdi o outro Antônio Carlos que era um gênio do violão mas porque ele não quis resistir pra cacete ele não quis o Yuri o Yuri mas o Yuri foi diferente o Yuri era pra ele vir ele foi uma questão de uma semana não conseguiu as últimas aqui olha quem chegou aí não 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 então vou falar o Diego ligou mandou uma mensagem pra mim o China quer ele quer pegar o amplificadorzinho dele aí o Vox com a fonte ele daí ele vendeu parece que ele vendeu e ele quer passar aqui pra pegar e aí eu sei onde está o amplificadorzinho cadê a fonte tá embaixo da coisa tem uma fonte estranha não tem o cabo que entra no transformador tá então ele vai vir vai passar aqui pra pegar e eu falei pega o pé corta não é pé ah é claro biomas naturais eu vou lá ó tem as três últimas de hoje aqui tá é é gelo biomas naturais diz olá desejo que estejam bem feliz ano novo antiguês qual a sua opinião é que sou aniversário qual a sua opinião sobre traste zero vantagens e desvantagens os violões com traste zero dá certo cortar e colocar nut já fez isso observação e temos uma fera falar de traste zero aqui é compreenda eu quero saber compreenda a possibilidade dos episódios dar uma cessada no 200 no quê? dar uma cessada no 200 você vê que estigma parar 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 no 200 mas acharia justo Davi vamos terminar? vamos mas acharia justo ser quando terminar o folk long tá escrito aqui ah pronto e ainda darem uma palinha quem é o mala? daí seria no auge quem seria esse cara? para não ser como uma dona você vê que perspicaz hein? olha aí ó se for por falta de perguntas dúvidas não faltam os caras aí ó aí o Davizinho que não me deixa mentir Davi chegando de viagem é é e aí o que vocês estão fazendo aqui? senta aí na frente por favor senta aqui isso você falou há oito horas atrás quando a gente começou essa gravação já tá acabando senta aí senta pra acabar aqui ó acabou o cartão vai senta aí vai gente serve pra cá vai não é pra hoje meia a noite não tem problema é o número 200 o número 200 vai Davi tem que ser rápido essa hein ah Davi olha meu filho bonitinho meu amigo aí ó é o único cara que trabalha comigo bom gente quero agradecer o Carrico pelos presentes maravilhosos que eu recebi ao André por ter vindo de tão longe ele vai prestar uma planinha pra fazer os braços que vai ser lindo fazer um braço super rápido e bom eu tinha algumas perguntas pra fazer com o Carrico mas vamos fazer uma uma live um vídeo pra fazer clientes com o livro fazer umas perguntas mais técnicas sobre instrumento acústico que seria bom para os nossos assistentes saberem também André obrigado Carrico não sei como agradecer vocês por ter vindo tão longe pra vir investidiar o nosso 200º programa queria agradecer muito porque eu nunca acho que foi um programa maravilhoso espero que a nossa pequena audiência tenha gostado e vamos para o próximo programa que vai ser o experimento ah vai ser o experimenta com o que? com o seu Leonildo seu Leonildo com pão de alho com não sei o que e vinho e sabe com o que mais? não tô preocupando hã? sabe com o que mais? com quem? sem spoiler tchau pessoal valeu sem spoiler valeu tchau tchau tchau